Fala galera, aqui é o LaVlog, sejam bem-vindos a mais um vídeo de lendas urbanas aqui no canal. Primeiramente, é de tudo, molecada, se inscreve no canal, garanto seu like, veja o vídeo até o final e já me siga no meu Instagram, arroba LaVlogs.t Hoje estou aqui junto com o Nicolas e junto com o primo dele, o Fernando e hoje, molecada, nós iremos retornar na lenda da Casa das Aranhas depois de muito tempo, a lenda vem se mudando cada vez mais só que, a gente tem que tomar... Oh, na moral, vamos tomar cuidado porque a gente não sabe se tem alguém aqui, tá? Namoralzinha, 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 cuidado, cuidado Então se inscreva no canal, garanto seu like, veja o vídeo até o final a lenda está mudando bastante cada vez mais Aqui está realmente virando uma casa, não é mais uma casa abandonada, tá, molecada? Calma aí Silêncio, silêncio, silêncio Tem roupa aqui, ó Há indícios que tem pessoas aqui, calma aí, Fernando, cuidado, vai com o seu primo Há indícios que pode ter pessoas aqui, tá, molecada? Tem gente Tem gente, que susto Tem roupa Tem gente Não mexe Ah, pode ser das pessoas que estão reformando a casa Molecada, isso aqui é uma casa abandonada, tá ligado? Era uma casa abandonada, só que agora estão reformando a casa Agora não é mais uma casa abandonada, é uma casa em reforma Tem dono, tem tudo Assustou Mano, isso aí é das pessoas que estão trabalhando aqui Isso aqui era uma casa abandonada, só que agora como vocês podem ver, é uma casa que está em reforma, mano É uma casa que estão reformando para morar alguém futuramente Ó, vamos tomar cuidado, vamos descer aqui, porque a última vez, você lembra que tinha um cara lá embaixo? Tinha um cara lá embaixo, mano, a gente gravando É sério, mano? Ó, bota aqui, ó Roupa Aqui a gente sabe que é onde fica os equipamentos para arrumar a casa Não, você se lembra? Isso aí, normalmente, o que que é? É para, é os equipamentos para você construir a casa em si, tá ligado? Era estranho para ninguém roubar Porque também para você ficar trazendo os equipamentos de outros lugares para cá É foda, tá ligado? E aqui é a lenda da trilha amaldiçoada Fernando, você nunca foi na trilha, né? De noite Tá vazando água daqui de cima Ué, anota uma mangueira ali Será que dá para subir? Cuidado, mano Cuidado O que que você vai fazer, mano? Cuidado Meu pai amado O que você vai fazer? Não dá para ver, não dá para ver Ó, pega a câmera e levanta ela lá em cima Cuidado Depois da gente ver na gravação, levanta um pouquinho mais ela Isso, agora desce, desce Depois da gente ver na gravação, segurando as costas Desce Depois da gente ver na gravação, porque está vazando Mas eu acho que é por causa da mangueira, ó Choveu É água limpa Ó, e tem uma mangueira ali, ó Mas a mangueira não está conectada a nada Ah, não, tem uma mangueira aqui, ó Opa, você jogou alguma coisa lá em cima? Eu quase que eu caio Você jogou alguma coisa lá em cima? Você jogou? Você jogou alguma coisa lá em cima? Você jogou? Você jogou? Não jogou Não joguei Não, é sério Toma Que coisa? Não, porque houve barulho lá em cima Deve ter sido vocês, mano Deve ter sido vocês Deve ter sido vocês, mano Olha aqui, ó A mangueira que eu falei pra vocês, ó É, não tem fluxo de água, não Vocês é besta, mano Para Você é louco Cuidado com as aranhas, viu? Não é à toa que o nome da casa é casa das aranhas Olha aí, ó Cuidado, aqui tem bastante aranha mesmo Papo de homem mesmo Aqui tem muita e muita aranha Calma, calma, calma Olha essas aqui Nubre Olha aqui, molecada Ó Calma Deixa eu ver se dá pra entrar, né? Ai, meu pai do céu Ele tá andando rápido Nossa Cuidado, não fica perto de madeira não Por causa de bicho, viu? É, se tivesse alguém aqui já Ai, caramba Que susto Caramba É, se tivesse alguém aqui A gente já ia saber já Aqui, antigamente, ô, Fernanda Aqui era um barranco Ai, caramba Que susto Aqui era um barranco Debaixo da casa Você lembra, Ninho? A gente entrava por um buraquinho Bem pequenininho Era por aqui É Olha bem pro teto, né? Vê que Tem alguma coisa Você é louco, velho Que foi, Ninho? É, molecada A casa tá mudando cada vez mais A casa vai sendo finalizada, né? Que é em questão de tempo Acho que até o meio do ano Essa casa, molecada Vai se tornar realmente uma casa E ali pra baixo Tinha dois poços Que não era tão fundo Eu lembro que até o Nicolas E a Sarah Acabaram entrando ali no poço Muito tempo atrás Muito tempo mesmo Dá pra subir suave? É, vai ter que passar pelo mato Se for subir por aqui Sabe? E aqui, ó A última vez que nós viemos aqui, molecada Tava bem sem mato Bem sem mato mesmo Olha aí, ó Vê se dá pra subir Não, não dê pena Não, não dê pena Não, o objetivo principal agora é a casa, né? Depois de começar a morar alguém Aí eles verem O que eles fazem Consegue ir por aí? Ó, tem uma trilha bem por aqui, ó Não precisa precisar, né, Viola? Aqui deve ser um sucuri Ah, não, sucuri o quê? Tá bom Ai, caramba Vamos por ali Vamos voltar Vamos voltar Ó o chinelo aí, ó Ó, esse chinelo não é o chinelo Que tava na casa da... Na casa do caseiro? Nossa Nossa É que, eu não sei Você já foi ao Fernando Na casa do caseiro? Na casa... Na casa ali de baixo? É sério? De verdade, não? Não, eu fui amor Caramba, então depois a gente leva lá na casa do caseiro Mano, e tem um chinelo igualzinho a esse daqui Igualzinho Esse daqui lá na casa do caseiro Idêntico, idêntico Só que bem mais velho Mas tipo, é muito igual É muito igual mesmo Vamos? Não jogues aí, Alete Não jogues aí, não Meu Deus, vai fazer Ai, meu pai do céu É, molecada A gente não veio preparado o suficiente pra isso, tá? A gente não veio com o intuito de gravar a lenda A gente tá só gravando aqui pra vocês Eu também tô de chinelo Vem falar que é de chinelo, não sei o que Também tô de chinelo Tô de chinelo e berma, mano Se fosse pra gravar aqui A gente teria que estar de calça, tênis Que nem o Fernando, né? Mas não, a gente não tá assim, não Mas é isso, molecada Eu jurei, de verdade Eu achei que a gente tinha que encontrar alguém aqui Ou talvez a pessoa que esteja aqui Tem até tênis ali, ó Tem cigarro Tem tudo aqui, ó Talvez a pessoa que esteja trabalhando aqui Esteja no horário de almoço, né? Hoje é um sábado Só que agora é três da tarde Acho bem difícil pra no horário de almoço Mas a casa das aranhas, molecada Que era uma casa abandonada muito tempo atrás E nós já viemos gravar muitas vezes aqui Hoje tá se tornando realmente uma casa normal Uma casa onde qualquer um pode morar, tá ligado? Não tá sendo mais uma casa abandonada Como era antigamente Fico triste porque a lenda tá assim Porque a lenda tá indo embora, tá ligado? A gente tá perdendo uma lenda Só que eu fico feliz que estão construindo uma casa, tá ligado? E vai ficar uma casa muito zica mesmo Eu acho que vão construir até uma piscina aqui Sem meme nenhum Agora já colocaram o muro aqui na frente E é isso, molecada Se inscreve no canal Garanta o seu like O videozão foi esse Espero que você tenha gostado Tamo junto, olha nóis e fui Isso aí é armação pra concreto Eles fazem Então teve gente aqui Hoje Eles colocam areia Colocam concreto Pra eles terem um saco de concreto ali Água Cal Mano, não é muito bom Normalmente isso aí come a mão, tá? Come a mão mesmo Tipo, é... Não é que come a mão Tipo, se você não tá... Cargou minha camiseta inteira, viado Normal Cago minha camiseta inteira Acontece Mas aí, mano Se você deixa muito tempo na mão A mão vai meio que comendo, tá ligado? É foda Aí depois você... Não, você só lava Mas aí é suave Mas é isso, molecada Videzão feio pra que você gostasse Tamo junto, né? Mas fui Se você gosta do vídeo de lendas aí Tô vindo aqui atualizar Que daqui a alguns tempos, molecada Em questão de meses A lenda da Casa das Aranhas Vai ser distinta, tá ligado? Não vai ter como mais a gente gravar Porque vai ter gente morando aqui E a lenda tá cada vez Se degradando mais, né? Se degradando de forma boa Mas é isso Agora Vou ver se eu levo os moleques ali, ó Na lenda trilha malto suado E vejo se eu gravo alguma coisa pra vocês Vou fazer minha thumbnail aqui E é isso Bora que bora Videzão é esse Espero que vocês tenham gostado Tamo junto, olha lá, nós e fui E até a próxima E até a próxima